Hoje nós vamos reagir a uma moça que treina na internet, muitas vezes, sem usar equipamento. Outras vezes ela tá na academia, mas a maioria das vezes ela tá fazendo exercícios bem diferentões que colocam a opinião pública em xeque. É ou não é o Will Jardim? Certeza, Rubão. E o que mais chama a atenção, que o pessoal vem falando pra gente, é que embora ela tenha 40 anos de idade... 40? Ela tem um shape de uma menina de 20 e poucos. Aí já dá aquela quebrada, né? Eu não sabia que ela tinha 40 anos. A gente tá falando da Grande Senada Greca. Puta nome estranho, hein, velho? Pra mim, pra mim lembra um sabor de sorvete. Falei, ó, você quer o quê? Falei, ó, uma bola de prestígio e a outra de Senada Greca. Pra mim parece que ela faz parte de alguma comissão política, assim, sabe? Ela faz parte da Senada Greca lá, tipo... Ah, sim. Uma comissão da Grécia, de parlamentares. Exatamente, cara. Entendi. Enfim, deixando o Dibble Jabber de lado, a gente vai reagir agora, então, essa moça super shapeada, atlética que vocês estão vendo aí. Pode dar um playzão aí, então, viu, Jardim? Vamos lá. Caraca, tá na pele a moça, hein? 40 anos, mano. 40 anos, o bom. Com essa pele... Que panturrilha, hein? Que panturrilha, né? Porra, meu... Senhor, olha aí, velho. Ah, tem um físico muito completo, cara, pra quem não é atleta, não compete nem nada, né? Sim. Olha aí. Ó, olha isso, Rubão. O que que chama atenção nessa tela aí? Sou papo seu, velho. Não, é que... O que que chama atenção nessa tela? Pra mim, olha o tamanho desse tríceps. Tríceps. Ah, Will Jardim! Mas não é? Mas não é diferenciado? Ah, Will Jardim! Ó, deixa eu te lembrar que esse canal aqui está virando uma patifaria por sua causa, viu? Por minha causa, nada. Sua causa. Aliás, temos que inventar uma hashtag, porque nossas esposas, às vezes, ficam... Pô, você tá reagindo a essa pessoa, tal, mas não. A gente só reage ao que os nossos inscritos pedem. E olha só que louco, Rubão. O que mais chama atenção, pelo menos pra mim, nessa imagem, é o pelo tríceps. O tríceps parece glúteos, não parece? Não parece que é um mini glúteo? Olha lá pra você ver. Sim. Então olhem pro mini glúteo, não pro glúteo da moça, hein? Por favor. Nem tinha reparado nisso. Vamos lá. Mas realmente, um glúteo douradão, né, velho? Né? Isso é louco. Aliás, ela tem, né, uma estrutura muscular, assim, pujante. Pujante. E 59 quilos, 1,67. Nossa, é muito leve, cara. Muito leve, assim, pra estrutura muscular que ela tem. Aí, como vocês podem ver, ela tá treinando com equipamentos. Tá fazendo uma variação de kickback ali no Smith Machine. Mas eu conheci o trabalho da Senada Greca, treinando sem peso nenhum, fazendo muito movimento diferente. Aí, ó, tipo esse. Olha aí, o que ela tá fazendo aí? Ela tá estimulando o femoral posterior de coxa dela, usando uma toalhinha. Olha aí que criatividade. Aí você me pergunta, Rubens, mas isso é eficiente? Cara, pior que é. Porque o seu corpo não sabe se você tá usando ali, por exemplo, uma bola ou um carrinho com rodinha de rolemã, né, que também é usualmente utilizado nesse caso. Ela usou a toalha num chão mais liso, com pouca aderência, pra fazer isso. Olha outro exercício adaptado aí, que legal. Deixa eu passar aí o Luzão. Aí ela tá fazendo, ó, um... Quer ver? Aí, ó, ela colocou o peso na perna de cima, tá apoiada pelo joelho e o cotovelo. E ela faz um movimento de abdução do quadril, como se ela estivesse numa cadeira abdutora, com ambas as pernas, né? A perna do chão tá sustentando o peso do corpo, e a de cima ainda tem um incremento da anilha. Isso deve pegar bastante, viu, pessoal? Não é invencionismo, não. Diferentão, hein? Diferentão também. Tipo um stiff adaptado, né? Um bondi adaptado, aliás, com barra nas costas. Deve pegar muito glúteos também, né? Será que é na casa dela isso aí? Estrutura diferente, parede, né? Parece uma casa, parece uma residência. Esse aí já divide opiniões. Esse já divide opiniões. Porque tem um pêndulo ali, né? Se você não tiver muita consciência corporal, fica muito difícil de você extrair realmente tensão mecânica dele. Ah, esse aí me deu gastura. Esse aí eu já... Pô, sei nada. Será que eu tô notando, William? Ah. Que essa moça é um pouco imprudente, pra falar a verdade. Você tá falando por causa do que ela põe como calçado, né? Cara, ó... Ó, aqui nessa parte mesmo, cara, eu falei assim, você imagina se... Porque tá indo pra frente, né? É. Esse pizinho liso aí. Exatamente, cara. Olha só pra você ver. Muitas pessoas optam por treinar descalças, porque o calçado normal, tênis de corrida e tal, ele é um calçado feito pra você correr e absorver impacto. Só que ele é instável do ponto de vista de que se você colocar peso em cima dele, aquela superfície molinha do tênis pode ocasionar, inclusive, uma lesão. Pode não transferir a força que você tá fazendo pra ativação muscular. Então, as pessoas optam por agachar descalças. Ela, no caso, tá usando uma meia. E olha o quão perigoso isso pode ser, porque ela tava numa superfície lisa, com um tecido gerando pouquíssimo atrito ali. Pra solucionar esse problema, eu apresento pra vocês a Fiber, cara. É uma empresa de altíssima tecnologia que desenvolveu uma sapatilha pensando nesses casos. A pessoa que não quer treinar com um calçado errado e que ia ficar descalço, mas que também não quer correr os riscos de treinar descalço, usa, por exemplo, a sapatilha training. A sapatilha training, ela adere ao seu pé, porque o tecido dela é extremamente firme e o solado dela tem uma borracha antiderrapante, que respeita a anatomia do seu pé. Ou seja, é como se você estivesse treinando descalços, com a máxima efetividade, com a máxima transferência de força pros seus músculos, mas com segurança e tecnologia. A sapatilha da Fiber, cara, tá disponível em várias cores e tamanhos e você pode usar o cupomzinho COACH15, cara, pra você treinar com máxima efetividade e não correr os riscos que a dona Senada Greca tá correndo aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você e no comentário fixado também, tá bom, garotão? Clica aí no COACH15 e garanta a sua sapatilha Fiber, tá bom? Eu vou mandar uma pra Senada, cara. Como ela treina bastante aí, ó. Ó, esse é um movimento bem comum, né? Tá fazendo um pêndulo ali com os kettlebells. E aí ela vai, ela com essa meinha de novo, o Senada. Muita mulher faz glúteo, né? É legal essa cruzada assim pra glúteo, Robão? Muito, muito, porque o kickback tradicional lança as pernas pra trás, né? E isso trabalha glúteos na sua porção tradicional. Quando ela inclina o corpo pra lateral, ela tá fazendo um kickback, só que o pé dela tá indo pra trás e para o lado ao mesmo tempo. Então ela ativa glúteo médio também. E o glúteo médio tem um efeito de criar uma projeção no glúteo. Então você que é mulher, é uma variação maravilhosa pra você fazer aí, viu? Muito bem executado, por sinal. Porque ela tem estabilidade, dá pra ver que a lombar dela não movimenta. Tá aí um sumô squat usando halteres. Ela poderia usar um ou dois halteres, ela usou dois ali. Esse movimento, na minha opinião, ela tá executando da maneira menos eficiente possível. Seria legal que ela tivesse com o joelho mais próximo da polia e que ela fizesse um rolinho com o corpo dela, como se ela levasse o nariz dela pro umbigo. Entendeu? Ao invés de levar o nariz dela pro chão, se ela levasse o nariz dela pro umbigo, ela ia criar uma curvatura melhor da coluna dela e o reto abdominal ia trabalhar mais. Ó, movimento de altíssima complexidade, hein? Um apoia, né? É, como se fosse um búlgaro com o pé flutuando ali, né? Difícil, hein? Difícil, pode ver que o peso tem que reduzir, né? Tem que usar menos carga ali pra... Olha o que você falou lá, do pé dela escapando, ó. Deixa eu ver. Quer ver? Ó, olha o esquerdo ali, ó. Ó, olha lá. Tá escapando, ó. De novo, ó. Ó, escomregando. Ó! Tá vendo, ó? Vai. Entenderam agora o que eu tô falando? Se fosse fiber, meu irmão, a borracha ia ser tão aderente ali que não ia deslizar. Muito bom, o agachamento bem feito. Só esse finalzinho dela fechando o movimento que eu não... Ah, 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 amor, não, 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 não. Esse vídeo não é sobre acidentes, não, né? Acho que não. Ah! O que que tu tá fazendo, Senado? Ai, 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 eu tô esperando o pior. Tomara que ela desça normal. Ai, ai. Tomara. Ó! Ó, ó que tiração de onda que essa moça deu ainda. Que que é isso, cara? Pô, legal demais. Espero que vocês tenham gostado também. Senada Greca, uma unanimidade na internet quando o assunto é treinamento, tá? Espero que vocês possam seguir ela no Instagram aí também. O Instagram tá aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, tem mais vídeos no final aqui que também trazem mulheres que treinam duro, tá bom? Clica aí na tela final e confira, por favor, os calçados da Fiber. Em especial, a sapatilha training, que ela vai revolucionar o seu treino de perna. Meu nome é Rubens Gomes e eu te vejo em breve em mais um vídeo aqui no canal. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.